Já volta com a gente. Vou até escorar. Tá tudo bom aí? Tudo bem, graças a Deus. Luzia, você tá de boa? Bem. É, bem. E você? Desde semana passada já me deixou agoniada, já virou, viu, Kaique? Kaique é o menino que recebe as ligações no 822, não, 822 não, 32549287. Vai falar com o Kaique em qualquer caso que tiver desvendado de DNA. E a Luzia falou assim, espera pra semana que vem. Falei, Luzia, você sabe que eu não sou forte que nem a Loares. Eu meio que desmorono um pouquinho. Aí eu tô aqui com a Sandra. Sandra, pode se apresentar você também? Com a Sara. Com a Sara. A Sara tá tranquila, Sara. Você tem alguma dúvida, Sara? Não, eu não. Inclusive, eu acho que vocês se parecem, você acredita? Mas como diz minha amiga Luzia, isso não tem nada a ver, não prova nada, porque já teve casos revelados ali pelo Laboratório Biocroma, que mudou totalmente o enredo da história, né, Luzia? Totalmente. O que que acontece? A influência do meio também, né? DNA, 50% do DNA do pai, 50% da mãe, mais a influência do meio. Meu amor, deixa eu te fazer uma pergunta. São 30 anos que se passaram. Agora a gente vai falar de um jeito mais sério. Por que só agora? Aquela história das mães, da maternidade, dos bebês trocados, mexeu muito com você. Mas por que você esperou tanto tempo? Antigamente não tinha muito esse DNA, né? Eu nem sabia que existia DNA, mas eu fiquei, foi com uma preocupação na cabeça mesmo. Você ficava pensando o quê? Tipo assim, o dia tem 24 horas, aí você passeava com ela, quando você ia trocar roupinha, como é que é que você ficava com essa agoninha? Na verdade, eu ficava lembrando da criança na maternidade, né? Que eles levaram a Sara para limpar e depois trouxeram outra criança até com probleminhas. Tinha lábio leporino na criança que entregaram para você e você olhou e falou assim, ah, mas eu não lembro da minha filha ter lábio leporino. Isso, eu pensei, será que eu estava tão anestesiada que nem reparei, né? Não vi e eu tentava amamentar e ela não conseguia devido a esse problema. E eu ficava chorando, eu chorando, fiquei cerca de uma hora com a outra nenenzinha. Gente, ela não chorou, não foi porque a criança estava com o lábio leporino. É porque ela tinha percebido na imagem ali da criança que nasceu dela, você teve parte normal ou foi cesárea? Cesárea. Parte cesárea, porque levanta a criança para a gente ver, né? Os médicos ali, quando a gente vê o rostinho. Coloca no peito, né? É, a gente tem acesso à criança. Então assim, você viu que a criança sua não tinha o lábio leporino? Não, e o meu choro mais era por tentar amamentar e ela não conseguia. E eu ficava pensando, e agora, como é que eu vou fazer para alimentar a minha filha, né? Meu Deus. E o que eu vou fazer agora? Você estava sem ninguém lá na maternidade? Estava só eu lá. Na época nem permitia que entrasse alguém para ver o padre. Entendi, a gente está falando de três décadas, né? A gente, muita, quanta coisa, né? Sarinha, que não mudou nessa época para cá. E essa ideia da sua mãe de fazer o DNA? Você apoiou ou não apoiou? Na hora eu fiquei... Você brigou com ela? Ela falou, mãe, está de brincadeira, né mãe? Já estou com 30 anos já. Você é formato, vai em faculdade, trabalha, o que você faz? Eu sou do ato e eu saio sendo médico. Mas você tem filho, não tem filho? Tem uma menina. Tem uma menininha. Você falou, mãe, eu já sou mãe, né? Está tudo certo na minha vida encaminhada. Você quer descobrir e caçar problema para quê? O que você falou para ela? Eu fiquei só assustada na hora, um pouco. Quando os funcionários do hospital trouxeram para você, fizeram essa troca, te devolveram aqui, a Sara, você fez algum questionamento com eles? Eu perguntei, o que está acontecendo? Nada não, essa aqui que é a sua. Olha, dessa maneira. Pode falar o nome da maternidade que a senhora deu à luz? Pode. Dona Iris. Maternidade Dona Iris. Eu tenho três filhos, até o meu filho do MEI nasceu lá na São Silvestre, onde teve esse problema. Da troca dos bebês. Nossa, aí a cabeça fica mais cheia ainda, né? Fica com mais uma expectativa ainda mais grosseira. Luzia, e aí, Luzia? Porque assim, essa intenção dela é real, de fato ela merece isso. É uma busca, né? Não adianta, é uma dúvida. É igual eu sempre falo, se você tem uma dúvida em relação à paternidade, ou que seja a maternidade, é melhor esclarecer. Por quê? Porque você vai viver melhor, você vai conseguir dar o amor realmente que aquela criança merece, né? No caso da paternidade, né? E outra coisa que eu fiquei sabendo, é que a senhora é danadinha e quer conhecer a outra criança, que foi lhe dada nos seus braços. Isso mesmo. A história que é essa, não sei? Porque eu fiquei muitos anos pensando, será que ela conseguiu a cirurgia, né? Para o lábios, se deu tudo certo. Então vamos falar a data certinha que a senhora deu à luz? Dia. O pessoal está assistindo a audiência que é maravilhosa desse programa. Que dia que foi? 14 de março de 1991. 14 de março de 1991, maternidade Dona Iris. Isso mesmo. Então uma criança que tenha nascido com o lábio leporino nesse dia, pode entrar em contato aqui com a Record, 3254-9287, falar com o próprio Kaique, que a gente faz questão, né Kaique? De fazer esse encontro, por que não? Eu acho que é bacana também, naquele momento que aconteceu. Eu acho que erros podem acontecer, mas ainda bem que o hospital pode ter reconhecido na hora. Luzia, deixa eu dar uma olhada nisso daqui, por favor. Ai, eu sou nervosa. O que é que o seu coração fala? Porque a mãe é assim, mãe sabe, mãe sente. A gente quando tem uma... A hoje você pôs papelzinho, né, pra matar a minha ignorância, mas ainda assim eu estraguei o papel. Entende? Eu sou delicada, a senhora viu, né, do tanto que eu sou delicada, igual cojo de mula, né? E não muda não, viu? Mesmo com cojo de etiqueta, se a gente fizer aqui, não resolve mais não. Uma coisa que eu falo pra senhora, assim, a senhora convive bem com essa situação, nunca lhe faltou amor pra Sarah? Nunca, a gente se ama muito. Nunca houve um tratamento diferente? Não. Minha filha é tudo pra mim, eu só tenho ela de filha mulher, né, os outros dois são filhos homens, e ela é muito especial pra mim, sabe? A gente passou muita luta, muita dificuldade no decorrer desses 30 anos, mas a gente superou... A senhora poderia dividir com a gente? A Sarah teve alguns problemas de saúde, né, transtorno bipolar, mas graças a Deus tá controladinha, ela é casada, tem marido e filha, né, e tá vivendo bem. É maravilhosa, mamãe calma, ela é calma nesse tanto mesmo, Sarah? Ela, eu sou. Não, eu falo ela. Também. Mas desse jeito, foi a cutucada aí que eu vi ou não? Que maravilha, vamos fazer o seguinte, Zé Carlos, eu posso fazer... Vem cá, por favor, vou te entregar isso aqui, minha princesa, por gentileza, a responsabilidade é inteiramente sua, viu? Vamos repetir só a data aqui, dona Sandra, foi dia 14 de março de 1991, maternidade Dona Iris. A senhora não descobriu o nome dessa criança, né? Foi numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira, a senhora leva até o dia, gracinha. Mas a senhora não lembra o nome da criança, né, que entregaram nos seus braços. Então, por favor, gente, você mãezinha aí, ó, paizinho, vocês que tiveram uma filha no dia 14 de março de 1991, que tenha nascido com o lábio leporino, a dona Sandra faz muita questão de conhecer essa moça que hoje tá com 30 anos. Você tá com 30 anos, né? Tenho, tô fazendo 31. É que dia que vai ser? Dia 14 de março agora, lógico, né, gente? Combaixa. Você riu o quê, Luzia? Nessa hora a gente não almoçou, gente. Comeu só pra dar 5 de tapioca pra dar certo. Tá certo. Não olha, não. Não pode olhar, não. Olha pra frente isso aqui, ó. Vai lá, Luzia, manda ver, minha filha. Concluímos, então, que a suposta mãe, Sandra Ferreira Braga, pode ser, sim, considerada a mãe biológica da filha investigante, Sara Ferreira Martins Cardoso. Ai, gente, eu adoro esses negócios. Não adianta, Silvia, sempre fica a dúvida. Ela tava em busca de resolver essa dúvida dela. De resolver. Não, porque olha só, eu vou fazer o seguinte, meu enche d'água não tem jeito, meio que dá alegria ou dá tristeza. Fecha uma câmera nas duas, que são danadinhas. Gente, elas têm traços muito semelhantes, muito semelhantes. Olha, eu tô observando aqui, quer ver, ó, o sorriso, o jeito de sorrir, assim, o sorriso que vocês fazem. Ó, o biquinho do, o nariz de vocês, a expressão do, olha, não tem jeito, ó. Não é só isso, é coração que tá unido, né, dona Sandra? Com certeza. Só tá feliz? Demais, né, muito feliz. Que bom. Então, tomara também que a senhora consiga. Eu espero que alguém entre em contato aqui com a gente, pra senhora realizar esse sonho, viu? Obrigada. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Amém. Dona Luzia, muito obrigada. E você está de matar, de matar não, de viver. Obrigada. Acho que você vestiu o seu pretinho básico. Muito obrigada, beijo. Cheiro pra você. Beijo pra você.